Quanto tempo eu preciso para aprender cálculo? Um ano? Seis meses? Quanto tempo você precisa para aprender cálculo? Essa é uma pergunta muito relativa. Por que ela é relativa? Porque depende de como você estuda, o que você já sabe e quanto tempo você tem disponível para estudar. Como assim, professor? Ué, uma coisa eu tenho uma hora por dia, uma coisa eu tenho uma hora por semana, outra coisa é o teu dia todo livre. Quanto tempo você tem disponível? Segundo, é como você estuda. Meu camarada, se você pegar um livro de cálculo e for estudar na raça sozinho, você vai demorar muito, mas muito mais tempo do que com alguém que orienta. Certo? Se você aprender só com o seu professor da faculdade, vai ser de um jeito. Se você aprender com outra pessoa que tem uma certa didática, vai ter de um jeito. Então eu vou falar aqui o que eu digo para os meus alunos, os meus alunos que fazem o meu curso. Cálculo 1, você consegue aprender de 24 a 30 horas. O que? Você está falando que em 24 horas, professor, eu vou aprender cálculo? Eu estou falando que em 24 horas você consegue aprender cálculo. É lógico que você não vai ficar 24 horas no ar estudando cálculo, porque o seu corpo não vai aguentar, sua cabeça não vai aguentar, é muita informação. Mas em 24 horas, se você pegar aí, não, eu vou estudar 2 horas todos os dias. Em 6 dias você já aprende muita coisa de cálculo. Em 15 dias você conclui o conteúdo de cálculo. Função composta, função inversa, limites e derivados. Isso, o meu aluno, com a minha didática, no meu curso, com os meus exercícios, ok? O seu professor, com o seu livro, com a... Eu não posso falar, não sei qual é a didática do seu professor. Tem cara que está fazendo cálculo pela quinta vez e não consegue aprender. A questão não é tempo, é a didática, entendeu? Entendeu?